E dois homens foram presos em flagrante suspeitos de furtarem uma casa no centro de Rio Preto. De acordo com a polícia, os assaltantes confessaram que iriam trocar os objetos por drogas. O alvo dos bandidos foi esta casa na região central de São José do Rio Preto. Mas a ação criminosa foi frustrada com a chegada da polícia militar. Claudinei Cardoso dos Santos, de 27 anos, e José Wilson Antônio, de 23, foram presos no momento em que tentavam fugir do local. Nós recebemos um chamado via copom, dizendo que dois indivíduos haviam adentrado uma residência e que provavelmente eles estariam praticando furto na residência. Chegando no local, nos deparamos com os dois saindo da residência com os produtos do furto. Durante o flagrante, os policiais encontraram com os envolvidos produtos de higiene e cosméticos, além de cinco reais em dinheiro. Eles foram levados para o plantão policial da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, os homens arrombaram uma das portas e invadiram o imóvel. Em depoimento, a justificativa dos suspeitos para o furto seria conseguir objetos para trocar por entorpecente. A polícia descobriu que Claudinei e José Wilson já tinham passagens por furto e tráfico de drogas. É uma região onde acontecem muitos furtos de residência e sempre com indivíduos relacionados a drogas.